Música Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Tá começando mais uma dica e hoje gente eu venho compartilhar para vocês uma dica para você principalmente que já passou dos 40 e está na fase dos 40 você só precisa utilizar isso na sua pele na hora de dormir para você cuidar da sua pele por toda a vida você utilizando essa dica todos os dias na sua pele você vai sentir que a sua pele não vai enrugar e se você tem ruga as suas rugas vão diminuir bastante principalmente porque essa dica ela vai super nutrir a pele da gente e diminuindo aí as marcas de expressões da testa, ao redor dos olhos e até mesmo do seu bigode chinês que é muito raro uma pessoa que não tem essas rugas nessas regiões né então gente com essa dica você vai se sentir super aliviada você não vai gastar tanto dinheiro e além de tudo isso você vai super cuidar da sua pele com a dica muito caseirinha e muito fácil aí tá você está chegando nesse canal gosta de dicas como essa quer mais dicas assim então comente aqui para mim deixa o seu gostei e aproveita me fala de qual cidade e estado você está falando comigo se você mora fora do Brasil melhor ainda comente aqui porque eu quero saber qual é o país que a brasileira aí está me assistindo hein gente então gente agora fica aí com essa dica tão fácil que eu tenho certeza que o seu resultado ainda vai ser melhor do que você imaginava vamos lá bom meninas e meninos então para começar essa dica aqui ó você já ouviu falar desse hidratante aqui de sebo de carneiro bom gente na verdade ele é super indicado para passar nos pés e região ressecada tá mas gente nada te impede de passar no rosto ó e no corpo também gente essa dica é fantástica então você vai precisar aproximadamente de uma colherzinha meio pouquinho mesmo é somente para você aplicar na hora e lembrando que você tem que repetir essa dica todo dia sem guardar os ingredientes tá gente você não pode ficar fazendo a misturinha e guardar para o próximo dia não ela vai oxidar você vai precisar de cinco gotinhas do rosa mosqueta que vai ajudar a tirar as manchas e cicatrizar sua pele tá bom então coloca cinco gotinhas e para potencializar ainda mais você vai precisar de aproximadamente aí também cinco gotas do óleo de rícino que vai nutrir a pele vai dar viciosidade brilho e ainda vai deixar a sua pele mais linda e maravilhosa gente com essa dica então agora é bem simples é só você misturar tudo já está totalmente pronto para ser aplicado em nossa pele gente o resultado é fora do normal eu tenho certeza com a dica passada e mais essa dica aqui você vai ter um kit completo para cuidar da sua pele e não vai precisar mais ficar gastando tanto de dinheiro sem necessidade sendo que você mesmo pode fazer sua rotina dentro da sua casa bom meus amores antes de começar a falar para vocês e explicar um pouco mais sobre a dica eu queria indicar para você o vídeo passado que é utilizando o creme Nivea que é uma dicazinha que vai ser fundamental se você fizer ela antes e depois você utilizar essa dica que eu vou passar agora eu fiz no vídeo passado a dica e eu estou com a minha pele assim essa pele maravilhosa devido a dica que eu passei gente e eu quero que você aprenda também essa dica muito boa agora a gente vocês viram aí que eu utilizei o sebo de carneiro não é gente esse sebo de carneiro ele é fantástico não tem uma pele que vai resistir os encantos desse creme tão baratinho hein e que realmente milagre ele não faz mas o milagre que vai fazer você cuidando da tua pele aí na sua casa todos os dias corretamente você vai sim fazer milagre na pele porque você vai se dedicar e quando a gente se dedica alguma coisa amiga do céu o milagre acontece não é então com essa dica principalmente você que passou dos 40 é tira e queda aí no resultado bom meninas então com a pele limpa antes de dormir você vai aplicar essa dica para você dormir com ela tá então você vai vir com a dicasinha você vai passar em todo o seu rosto passa no seu pescoço também tá e se você quiser passar em outras regiões fique à vontade para estar cuidando da sua pele tá você vai só espalhar a dica em todo o seu rosto e pescoço e pronto gente é uma dica muito facinho deixa a pele com resultado ainda mais satisfatório tá pode passar nas olheiras enfim flor com quantos dias eu vou ver resultado gente se você seguir os passo a passo da receita caseira passada utilizando creme nívea e depois usar essa dica aqui todos os dias essa dica amiga do céu não tem pele que vai resistir os encantos dessa mistura viu então olha só resultado fantástico pele super hidratada e é com essa dica aqui que você vai recuperar a sua pele aí gente tenho certeza que já no primeiro dia você já vai ver um alívio aí de pelo menos uns três anos de diferença de idade porque é fantástico resultado mesmo agora eu vou finalizar essa dica eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não esquece do seu gostei se inscreva nesse canal curte bastante esse vídeo compartilhe nas suas redes sociais que eu vou ficar muito agradecida pela sua ajuda eu agradeço muito e desejo um bom dia uma boa tarde uma boa noite para vocês fiquem todas com Deus meninas e meninos e até a próxima dica tchau 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 tchau